E aí 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 Arrasta o velho garoto Olha o que temos aqui E aí você quer arrastar Claro Vamos lá Cara Meu show eu vou tentar e apenas me assistir E aí 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 Senhor, tão alto como este e o está agora e com toda a lama, areia que está carregando. Eles podem nunca encontrar aquele carro. Ale. Tudo bem. Agora vamos ouvir sua história sobre como não foi nossa culpa. Ou sim. Nós fomos os primeiros na ponte e seguindo os trilhos e eles queriam nos contornar, eu acho, e eles perderam o controle quando caíram. Ele tem certeza de que não o afastou. Três horas sim. Não tenho certeza se quero encontrar aquele carro agora. Eu entendo e com essa corrente, talvez nunca o encontremos. Sim, acho que não podemos fazer e continuar tentando. Eu estou em nós, descemos lá. É Mary Annay. Você está bem? Como você saiu, Patrícia? Sim. Põe isto. É melhor levá-la de volta ao tempo. E as outras garotas? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Se quer ver o tempo. Não me lembro. Eu não me lembro. A CIDADE NO BRASIL 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 MAS Amazon A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL définitive Há elétcause Não dáν Temer Você tem mais alguma coisa, talvez? Você poderia me dizer o que é aquela grande estrutura a alguns quilômetros do lago? Oh, você quer dizer a velha casa de banhos? Aquilo costumava ser um lugar muito chique andidamente, e o lago afundou e eles fizeram uma dança cair dele. E eles colocaram aqueles prédios lá fora e fizeram algum tipo de carnaval lá por um tempo. Ah, isso foi há anos. A pena se destaca lá agora. Eu vejo. Tenho aqui o endereço de uma pensão. Você poderia me orientar? Ah, com certeza. Bem, isso é bem aqui, pequenos caminhos. Estou guardando para você desde que recebi sua carta. Tenho que renderizá-lo ontem, se eu quisesse. Oh, sim. Está bem. É exatamente o que eu esperava. Eu sabia que você gostaria. Não há quarto regular na casa, você sabe. Eu só tenho você e o Sr. Linden do outro lado do corredor. Cada quarto também tem seu próprio banheiro privativo. Pode tomar quantos banhos quiser. Eu não me preocupo com esse tipo de coisas. Obrigado. Acho que vai ser bastante confortável. Bem, tenha uma boa estadia. Eu estarei lá embaixo, na parte de trás da casa. Se você precisar de alguma coisa, vai ter que esperar até amanhã. Boa noite. Boa noite, Sra. Thomas. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe que isso foi feito na mesma cidade onde eu estudei. Claro, foi lá que ouvimos falar de você. Ah, a propósito, você encontrou um lugar para ficar. Sim, eu tenho um quarto. Bom, bem, esperamos que você goste daqui. Claro que não somos a maior igreja nesta área, mas temos uma boa congregação. Teremos que ter algum tipo de excepção. Eles querem conhecê-lo. Não poderíamos simplesmente pular isso? Ignorar isso? Não creio que seja uma necessidade absoluta. Não sei o que algumas senhoras dirão. Se eles dizem que sou um bom urbanista, isso deveria ser suficiente? Não deveria? Bem, sim, claro. Vamos deixar assim por enquanto, mas minha querida... Você não pode viver isolado da raça humana, você sabe. Meu se eu tentar isso agora... Eu quero que você... Estarei ao lado da casa. Se precisar... Nós temos um urbanista capaz de comover a alma. Música Música para nós. Música Amém. O que você vê? Nada. Nada mesmo. Eu pratiquei a tarde inteira e isso me deixou no clima. Você precisa de um pouco de ar fresco. Eu tenho que fazer uma chamada além do lago. Você gostaria de vir comigo para o passeio? Você conhece aquele velho pavilhão lá fora? MHNM. Vamos passar? Siga em frente. Pare e olhe para ele, se quiser. Eu faria com você junto. Bom. Tchau. Este costumava ser um lugar e tanto. Já faz muito tempo que está deserta. Você vai me acolher? Meu Deus, não. Não é mais seguro lá fora. É por isso que eles colocam essa barreira. Seja muito fácil contorná-lo. Que atração poderia haver para você lá fora? Eu não tenho certeza. Eu sou uma pessoa razoável. Não sei. Talvez eu queira me convencer de que o lugar não é nada mais do que parece ser. Você me levaria lá fora? Não. A lei colocou-o fora dos limites. Não seria muito aparente para um ministro infringir a lei, seria? Não. Talvez eu possa voltar outra hora. Vamos juntos agora? Achei que seria uma boa noite. Esse plano de órgão deve levar muito tempo. Você esteve ausente o dia todo. Fiz uma longa viagem pelo interior com meu novo chefe, um ministro idoso. Deve ter sido um jute na cabeça. Aprendi isso com minha outra fronteira, senhor Ninden. Você tem sua ceia? Oh, eu esqueci. Ah. Bom, não tem pensão, mas peguei um café e sobraram os ingredientes para o sanduíche. Dali a pouco posso trazer uma soma. Bom, vou tomar um daqueles banhos com os quais você é tão generoso. Pegue quantos quiser. Eu não quero fazer barulho sobre uma coisa dessas. Eu não quero fazer barulho sobre uma coisa com as suas energias. Eu não quero fazer barulho sobre uma coisa com as suas energias. Entra, Sra. Thomas. Só um minuto. Achei que você estava com a Sra. Thomas. Sim. Sim. E quando você me convidou para entrar? Sou John Linden. Sou seu vizinho do outro lado de Paul. Prazer em conhecê-lo. Você me daria licença? Ei, sim. Sim. Só estou me perguntando se você não está fazendo isso. Fique bem aí. Esqueci de me apresentar. Eu sou Mary Hannon. Sim, eu sei. Eu ouvi você dizer à Sra. Thomas. Você não fez nada ainda. Bem, sim. Eu apenas pensei. Você sabe. Permitindo tudo isso. Veja, eu também não comi nada. Só pensei que tínhamos que convidar para jantar. Oh, isso é muito atencioso da sua parte. Mas não posso aceitar. Puxa, eu sei. Eu sei que não nos conhecemos nem nada ainda. Mas pensei que estaríamos na mesma casa. Desculpe. Você tem permissão para me desculpar? Olha, há um restaurante de mercadorias, sabe? Bem na rua. E eu pensei. Sou o tipo de cara que não gosta de comer sozinho. Eu fiz arranjos para comer no meu quarto esta noite. Se você mudar de ideia, é só gritar. Bem, é cá uma vez por minuto. Boa noite, Sr. Lennon. 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 Ele tem o quarto do outro lado do corredor. Não é? Eu preciso do outro. Ah, nenhum outro. Eu, você e o senhor, você e o senhor Lennon. Nós três é tudo o que existe nesta casa. Mas, mas você quer passar por ele lá fora. Você está precisando desta comida. No banho, comer, dá um pulo às vezes. Talvez você tenha ouvido as placas estourar ou algo assim. Essas casas velhas, Sr. Lennon. Essas casas velhas rastejam pior do que meus joelhos. Não o ouvi, Sra. Thomas. Eu ouvi ele. Agora, não fale desse jeito. Eu não durmo tão bem assim. São essas casas antigas. Eles são grandes o suficiente para que você possa esconder um homem em cada esquina. Você só precisa não deixar sua imaginação voar. Você está saindo para trabalhar? Claro. Não há ninguém lá. Agora, vá comer aquele sanduíche que fiz para você. Não meba o café se o café o mantiver acordado. Não vai. Clough nunca me afasta. Eu vou pegar todas as casas. Olha só para ficar. Você está? Você está, olha só para ficar. Entendido. Você está aqui. ... Eu vou pegar todas as casas. É... Que eu estou para ficar? Eu vou pegar todas as casas. Um ano depois de... ... Eu vou pegar todas as casas. A CIDADE NO BRASIL Bem, bom dia. Eu ouvi seu alarme. Eu sei que você estaria acordado. Adivinha o que eu tenho? Eu não posso imaginar. Apenas o que é preciso para começar o dia com medo. Estou indo para o meu quarto. Você sabe o que me salva de ter que sair e me arrumar? Eu tive que me vestir para vir aqui de qualquer maneira. Oh, oh, parece exatamente como que eu preciso de você. Bem, e duas xícaras de café chegando. Acho que você a criticou ontem à noite por eu ter ido à sua porta e tudo. Não sou uma pessoa muito sociável por lá. Como posso existir e induzir assim? O quê? Vamos lá, eu não sei todas essas palavras grandes. Sou apenas um cara comum que trabalha em um depósito. Isso é tudo. Eu ganho um bom dinheiro, no entanto. Ei! Olha, eu tenho algumas doses que sobraram de ontem à noite. Você quer um pouco no seu? Não, obrigado. Não é o café da manhã recomendado para um ordenista de igreja. Ah, é isso que você faz? Ei, quer dizer, eles pagam alguém para tocar ordem na igreja? Algumas igrejas, sim. Ei, espero que não se importe com isso. Só não sabia que você é uma mulher da igreja. Para mim, uma igreja é apenas um local de negócios. Bem, é uma maneira engraçada de olhar. Por quê? As pessoas parecem chocadas porque arranjei um emprego em uma igreja e considero isso simplesmente como um trabalho. Sou ordenista profissional e topo parador. Isso é tudo. Pensando assim, eles não te dão pesadelos? Estranho, você deveria dizer isso. Na verdade, não por esse motivo, lembre-se, mas tive uma sensação estranha ontem à noite. Sim. Eu meio que perdi a noite também. É enraçado. O ir é tão diferente à luz do dia, mas então as fantasias mais sombrias ficam tão fora de controle. A luz do dia, tudo volta ao seu lugar. Não vamos ter mais noites. Ou vamos torná-los mais interessantes. Ei, como você se tornou um ordenista de igreja? Não, estudei na faculdade. Eu poderia ter ido para a faculdade. Sim, ele jogou um futebol muito bom, mas eles queriam que eu fizesse aulas e coisas assim, sabe? Bem, eles são assim. Bem, eu sou tão esperto quanto qualquer outro cara. Sim, mas eu simplesmente não cavava sem ensinar na escola, você sabe. E o que eu mais odiava eram os produtos principais. Principais produtos. Você sabe, você é como um produto principal para o Brasil, virãos de café, óleo de cobra, algo assim. Eu era uma escola, eu não poderia me importar menos. O que me importava eram as garotas. Eles não ofereceram um curso nisso? Teria feito isso, teria me formado. Qual é o problema? Você ainda pode provar o café? Vamos, o que você acha? Eu sou um alcoólatra. Olha, eu só gosto de começar o dia de bom humor. Isso é tudo. Você deve estar hilário ao meio dia. Olha, eu sou apenas uma espécie de cara empregado como um. Você sabe, o trabalhador feliz. Vamos. Legal. Fazer você toda manhã feliz? Esta manhã, você é exatamente o que eu precisava. Você vai precisar de mim a noite também. Você só não sabe ainda. Vou enxaguar esses puffs. Só estragam o sabor para amanhã. Bem, obrigado pelo café. Com anti-higiênico, mas delicioso. Deveria ter colocado um pouco do assassino de Gernes dentro? Bem, eu odeio deixar Sarali. Acho que você pode passar pela porta. Sabe, você teve a impressão errada de mim. Bem, eu quis dizer porque você tinha tantas coisas para carregar. Como eu disse, eu tive que sair. Bem, foi um prazer, Sr. Linden. Mas tenho certeza que você tem que começar a trabalhar. Por que você não? Não. Tenho um dia inteiro livre para fazer compras. A bainha fica para a direita e para trás. Podemos mudar um pouco a bainha. As cortinas estão bem. Caso contrário, parece muito bom. Tenho certeza que não fica muito chique levar o segundo vestido, mas eu gosto. Todos nós viramos um pouco aqui para torná-lo reto em toda a volta. Pronto, você quer voltar para o seu camarim? Pronto, você quer voltar para o seu camarim? Pronto, você quer voltar para o seu camarim? Amém. Amém. Acho que mandei entregar o vestido, se não se importa. Eu disse, eu aceito. Qual o problema com isto? É o problema de todos. Por que não me respondem? Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL O que é? Homem-Norcego Eu não quis fazer mal Eu só parei para pegar uma bebida Não Não Era aquele homem Havia mais alguém lá O homem estranho estava lá Agora olhe, olhe Você levou um susto A histeria não resolve nada Agora controle-se Olha, eu sou o Dr. Sans Meu escritório fica do outro lado da rua para ela Você levou um choque Se você quiser minha ajuda, ficarei feliz em oferecê-la Obrigado Posso ir com você agora? Certamente Vou levá-la ao meu escritório Veremos se ela está bem Era mais do que simplesmente não conseguir ouvir nada Ou entre em contato com qualquer pessoa Foi como se por um tempo eu não existisse Como se eu não tivesse lugar no mundo Nenhuma parte da vida ao meu redor E então você viu este este homem? Sim Você vai desculpar minhas costas Mas eu queria escrever um pouco disso Devo ter falado por uma hora Algo mais? Alguma coisa que você não me contou? Isso é tudo que existe Essa é toda a história Ele está me seguindo Isso é tudo Não é tão simples assim, não é? O que você quer dizer? Dificilmente poderia estar no parque esta tarde Ou um de nós homens o teria visto E naquela noite no corredor Você mesmo disse A dona da casa apareceu um minuto depois e ela não ouviu, viu? O que você está digerindo? Faz menos de uma semana que você estava em um carro que caiu no rio Como você saiu disso, ninguém parece saber Mas essa experiência deve ter sido um choque emocional sério Você acha que eu imaginei tudo isso, não é? Você acha que eu sou louco? Eu não disse isso Eu não quero dizer isso Eu sou uma pessoa competente No mínimo, sou realista Não sou dado a imaginar nada Hard wash Todos nós imaginamos coisas Você já ouviu dois homens conversando pelas suas costas e imaginou que eles estavam falando de você? Você já imaginou que viu alguém que você conhecia e foi até ele e descobriu que ele era um perfeito estranho? Não vejo o que isso tem a ver O ponto é este Nossa imaginação prega dessas em nós Eles muitas vezes interpretam mal o que vemos e ouvimos Você concorda? Eu suponho que sim Se isso pode acontecer em tempos normais, dê um passo adiante Veja o que pode acontecer em uma febre alta ou após um grave choque emocional Não parece possível que eu tenha imaginado tudo isso Esse homem, essa figura, se parece com alguém que você já conheceu, um conhecido ou seu pai? Não Você tem um namorado aqui ou em casa? Não Eu não tenho nenhum desejo Para um Nunca Não Estou surpreso por me encontrar dizendo isso Mas é verdade Não desejo a companhia íntima de outras pessoas Você sempre se sentiu assim? Eu não sei Você não quer participar das coisas que outras pessoas fazem? Compartilhar as experiências de outras pessoas? Eu não pareço capaz de ficar muito perto das pessoas Eu sinto que talvez eu esteja tentando alcançar essas outras coisas Você se sente culpado por desejá-los? Eu não te entendo Não sou psiquiatra e talvez esteja sendo desajeitado com tudo isso Mas estou sugerindo que talvez essa figura represente um sentimento de culpa Isso é ridículo Talvez Francamente, não sei Bem, eu sei de uma coisa Minha imaginação está pregando peças em mim Vou acabar com isso Você é uma pessoa muito obstinada, não é? Eu soube viver Isso é o que você quer dizer Aquele velho pavilhão perto do lago De alguma forma você associa isso a tudo isso, não é? Eu poderia ir lá Eu poderia acabar com isso também Eu poderia ir lá Agora não se precipite Se é tudo minha imaginação Eu poderia acabar com isso Talvez Mas pelo menos alguém deveria estar com você Agora, não posso simplesmente dizer Tom, sou uma pessoa de muita força de vontade E a hora de sair é agora E se for preciso Posso ir sozinho E a hora de sair é agora E a hora de sair é agora A hora de sair é agora Tchau, tchau. 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 Diga, sim, eu não quero ser rejeitado novamente. Eu estava pensando em perguntar depois do jantar. Parei para comer alguma coisa no caminho. De qualquer forma, eu tenho que praticar na igreja isso bem. Olha, eu estava prestes a lutar para me levantar depois e ir a algum lugar dançar ou algo assim. Desculpe, não sou muito de dançar. Ei. Você se importa se eu te fizer uma pergunta? Agora, não saberei até ouvir. O que você tem medo dos homens? Não, não tenho medo de homens. Bem, você parece meio frio esta manhã quando eu trouxe o café amigável. Friendly. Esta manhã, eu precisava de companhia. Bem, talvez você precise de companhia esta noite. É melhor do que trabalhar em casa sozinho. Sim. Isso é. Devo terminar por volta das nove. Isso vai ficar bem? Tudo bem por mim. Diga, veja na igreja. Amém. 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 No fun sacrelage, o que você está tocando nesta igreja? Você não tem espírito? Você não sente nenhuma reverência? E eu sinto muito por você e sua falta de alma. Este órgão, a música desta igreja, essas coisas têm significado e significado para nós, presumo que tenham para você. Mas sem essa consciência, receio que você não possa ser nosso ordenista. Em consciência, devo pedir-lhe que renuncie. Mas sem esse não seja esta igreja. Que isso ficou assim? E eu sinto muito por você e sua falta. Um, venha. Um, venha. Um. Um, venha. Um, venha. Um... venha. a virar as costas para a igreja. Ajuda aqui e eu exhorto você a aceitá-la. Nenhum. Estou esperando há muito tempo por você. Meu carro está logo ali. Eu sei exatamente o lugar certo para ir. Não importa, você também não bebe? Na verdade. Na verdade. De que outra forma existe se você realmente não bebe? Adicionar para mim, então? Agora eu não só bebo mesmo. Eu realmente bebo. É uma questão. Você gosta da música que eu gosto bem. Você não gosta disso. Você não gosta de dançar e não gosta de beber. Não gosta que um homem te abrace, que sente, não é? Eu não disse isso. Você não disse nada a noite toda. Por que não toca aquela música de novo? Você gosta tanto dela. Ei, Johnny. Quem é a boneca? Ninguém. Você sabe galinha. Oh, vamos lá. Você tem me escondido. Esse não é o tipo de porco que você costuma arrastar. Você para de lamber os beiços. Ela está fora da sua classe. Você quer uma aposta? Permitir. Eu tenho algo no fogão ali, cara. Bem, ouça. Vou ajudá-lo a colocá-lo. Eu não quero que ela pense que eu conheço idiotas como você. Boa sorte. Conheço a Sete, sabe? Sim. Ele é um cara da faculdade. Ele me contou sobre essa garota e queria me conhecer. Quero ser um medidor. O que você disse a ele? Eu disse como poderia? Você é meu par. Você sabe. Disse que você não parecia gostar muito da minha companhia. Isso não é verdade. Eu realmente aprecio você me levando para sair esta noite. Eu tive uma noite miserável se você não teve. Tudo bem. Esqueça. Venha aqui. Junte-se a uma festa. Bebê. Paguei um bom dinheiro por isso, mas não é veneno. Me desculpe se eu te aborreço. Você sabe. Eu não entendo você. Primeiro, você me esfaqueia. Bem, tudo bem. Isso é classe. Mas você tem algo que você apenas segura. Agora, tudo o que eu digo está bem. Você é honrado. Ontem, eu não me importei. Esta noite, eu quero estar com você. Eu ou apenas com qualquer um. Com você. Por que você não me escongela? Mas talvez você queira ficar sozinho. Estarei sozinho. Isso é o que você quer. Eu gosto de estar com você. Realmente, eu faço. Não quero ficar sozinha esta noite. Eu quero estar perto de você. Você quer dizer aquilo? Sim. Por que você e eu não saímos daqui? Sabe, meu quarto fica apenas alguns metros do seu. É provável que ele fique muito longe do olho. Espere, senhora Thomas. Aquela velha não é um saco de silêncio. Ela não vai bater em nada. Mel. Você não quer entrar lá sozinho, não é? Preso e é solitário lá dentro. Você não precisa ficar sozinha esta noite. Apenas deixe-me entrar em um momento. Deixe-me ficar com você. Eu não quero ficar sozinho. E você? Não. Não. Desculpe. Espere, garota querida. Você me perguntou em você. Me abrace um pouco. Eu sei qual é o leu. é o problema com você? O que está acontecendo ao seu redor? Qual é o lema com você? Bem está atrás de mim. Você tem que parar de joelhos depois de mim novamente. Estou recebendo não. Você é difícil de ir. Eu não, irmã. Isso é exatamente o que eu preciso. Envolva-se com algumas garotas do rock. Eu quero ser como Zazenion. A CIDADE NO BRASIL sobre o doutor? Não muito, receio. Estou muito feliz por você ter acontecido por aí. Eu ia ligar para alguém, mas fiquei com medo de pagar a conta. Eu vim de propósito. Tenho pensado nela desde que ela saiu do meu escritório ontem. O que ela tem feito? Só o diabo sabe disso. Eu a ouvi movendo as coisas por todo aquele quarto a noite toda. Nunca ouvi tais acontecimentos. E ela não me deixou entrar em seu quarto esta manhã. Ela é estranha. Ela absolutamente recusa minha ajuda. Não posso dizer que é culpo. Há algo nela que me deixa completamente perplexo. Instei ela a me procurar se sentir que precisa de ajuda, e espero que o faça. Não posso deixá-la ficar nesta casa. Você não terá que se preocupar com isso. Ela está determinada a deixar a cidade e quer fugir o mais rápido possível. Espero que ela vá embora. Espero que ela possa. Decidiu sair, não é? Aonde você vai? Como toda diversão sem o aluguel da semana quando você sai assim? Se inscreva no canal. Quem dá conta. Quem nessa Kirk até lá? E quando você sai... Quero saber essa Kanka. Como que você sai assim? Como uma transmissão, você pode puxá-lo para cima no rack. Ok. Mudar. Ok, vai. Realmente leva tudo? Bem, eu tenho que verificar isso primeiro. Você gostaria de sair? Sim. Eu apenas sento aqui. Claro. Adequue-se. E aí, eu tenho que verificar isso primeiro. E aí, eu tenho que verificar isso primeiro. E aí, eu tenho que verificar isso primeiro. Eu tenho que verificar isso depois. Eu tenho que verificar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está indo para o ônibus, agora carregando o 8 e 9. Tchau. 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 Espere, espere. Me deixar entrar. Eu tenho que entrar naquele avião. Eu tenho que sair daqui. Por favor. Você vai me ouvir. Você consegue me ouvir. Por que não consigo ouvir nada? Você vai me ajudar? Eu preciso de sua ajuda. Só um momento, por favor. Eu preciso de sua ajuda. Você vai me ajudar. Amém. Eu vim até você, doutor, porque você é minha última esperança. Se você não me ajudar, eu tenho que voltar para lá. Ele está tentando me levar de volta a algum lugar. Doutor, você tem que me dizer o que fazer. Doutor, você tem que me ajudar. 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 Você tem que me ajudar. Doutor, você tem que me ajudar. Doutor, você tem que me ajudar. Doutor, você tem que 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 ajudar. Amém.